Certo, deixa eu mostrar aqui direitinho Aqui as coisas do professor Carlos Neném Um álbum com 120 moedas Vão observando aí Que tem moedas estrangeiras Moedas de vários Padrões monetários de vários países 120 moedas, professor? É O inscrito lá disse que a nossa matemática Aqui é top das galáxias, viu? Não Quando a gente foi somar Quantas tinha nesse álbum aqui Eita resenha 120, é 200 reais 200 reais mais frete Olha que interessante, bonito demais Moço, que legal, hein? Aqui A do Jorge e o Austin, quem quiser Tá completando a coleção Olha, aqui tem uma boa parte Dá pra botar naquele álbum Moço, mas tem, olha Neném, tu já vendeu aquela moeda de ouro? Já A moedinha que o Flávio Linhares Me deu de presente Ela Eu tô esperando o doutor Lauro Carlão, e ela era Qual o peso dela, hein? Uma grama e meia Uma grama e meia É, é interessante E essa cartelinha do George Washington aqui? Essa cartelinha é 100 reais com 20 pesos 100 reais com 20 pesos Cadê o café? Legal, foi? Cadê o café? Rapaz, eu não trouxe não Ah, o negócio tá acabando mesmo Não, porque o pessoal não quer Não quer? Não quer Eu falei que ia fazer a feijoada Eu ia encomendar com a senhora Que ela nem veio hoje aqui E o pessoal não disseram nada Deixar a feijoada pra dar o povo Sim, pra dar de graça Aí eu disse de novo E o pessoal ficar calado Aí eu disse Ah, pô, não querem nada não Você tá melhor do que a encomenda Pois é Neném, quanto é o valor desse aqui? Qual o valor? Qual o valor? É bem intencionado 100 reais 100 reais, né? Tá, tá E esse aqui é quanto? Com as réplicas aqui Essa aqui é réplica? É não, que é original Que é original E é bonita, cara É de prata Essa daqui é 100 reais E 100 e cada réplica agora Pra não vender É um monte de sebo? Foi Essa daqui é 100 Mexicana Mexicana Comemorativa É prata baixa, mas é prata É sim, é É É do México É grande, moço É grande 100 reais É E aqui é réplica Pra não vender 100 reais cada uma Pra não vender? Pra não vender É E assim Ele devia dizer Pra vender 100 reais Pra não vender É Se comprar Se não comprar Pode deixar ali É, tá certo Tá certo Então E as outras daqui? Essas daqui é variadas É 10 É 5 Aqui é 20 Aqui é 10 Tem três lotes ali Pra fazer uma avaliação ali Primeira Três lotes? É o meu prêmio É o meu prêmio É o meu prêmio É o meu prêmio Vou dar uma acompanhada aqui Nessa avaliação O meu amigo Aguinaldo Tá fazendo avaliação Ela é Essa moeda Vem aqui Deixa eu te mostrar Só uma coisa aqui Nessa medalha Vem aqui Ela é do tempo que o Papa Andou aqui no Brasil Aqui no Piauí Tá vendo? Tá vendo? Agora eu não sei Inclusive Inclusive Eu tenho Uma outra moeda Aqui Eu até tinha enrolado ela Eu tenho umas moedinhas aqui Da época do Getúlio Eu tenho essa outra aqui Da época do... Eu tenho muita moeda boa aqui É por isso que eu falei Você falou que você se espantou? Me espantei um pouco Mas nesse caso Eu tô pedindo mil reais Nesse carro aí Dá certo de pena Nesse negócio Hein? É Mas tem outras moedas aqui Eu tô vendo Não Tem que ir Você não fica à vontade Pra eu olhar Mas também é um ferrado Nessa bem aí Que eu tenho uma moeda Se eu pede o que o senhor quiser Porque é sua São bonitas e raras Tá entendendo? Agora nós só podemos Botar o que podemos Bom, é exatamente Você quer mostrar bem Aqui Uma moedinha Que eu sei O pessoal avalia Não olha Quanto é que vale Não olha Quanto é que vale Agora eu vou fazer Uma avaliação Também assim Meia Aqui professor Aqui Uma avaliação grosseira Ele é o propício Nesse lado Professor Auxilie aí Professor Na avaliação Auxilie aí Por favor É porque é o seguinte Essas moedas Eu não tenho Aqui em mente Que são estrangeiras Não dá pra me Dizer Um preço De imediato Estrangeira Mas acho que dá pra fazer Uma avaliação superficial Por alto aproximado Na minha opinião Eu acredito Que é Um lote desses É até parente meu Fica até assim mesmo Na minha concepção Eu acho que vale R$100 Nesse lote Ok Agnaldo Ele disse que é o valor avaliado Aproximadamente R$100 Viu Agnaldo Aí tem os outros dois Mas tem os outros dois De pacotes ali Valeu Você passou aí Pra mim Aquela hora Não tem não Aqui não Tem já tem A nossa A sua foto Aqui não Eu não vi Só isso Aqui tem um valor Desse daqui R$80 É estrangeira Aqui na minha concepção O valor dela É R$50 Porque são moedas Fracionadas De euros De um centavo De euro Dois centavos De euro Ela não agrega valores Significativos Por quê? Porque elas são moedas novas Moedas que estão circulando Aí Quem está avaliando É o professor Carlos Neném Muito tempo na numismática Sabe muito bem O que está falando Agora está avaliando O terceiro lote Essa moeda do Papa De 1980 É uma medalha A gente conta Comprador De 20, 30, 40, 50 reais De acordo com o vendedor E comprador Não é especificamente Dizendo os valores Além daquelas duas Tem essas duas aí Dê no joinha Dá um like aí Se inscrevam no canal Oi Quase perdi o valor Essa daqui Já já E esse lote aqui Na minha concepção Vou fazer uma avaliação São moedas Tipicamente Novas Moedas Que não agregam valores Em razão Porque elas estão circulando Mas eu acredito Um lote desse aqui Na minha opinião Tem uma medalha muito boa Aqui Essa grandona Ela vale 120 reais 120 reais A moeda E o valor Ele era de 50, né? Você de 50 Ou de 70 Na minha avaliação Elas pode valer até mais É É porque eu sei que o cara Quer para vender É por isso que eu estou dando Esse valor Aí eu dou tudo De 300 reais Cadê o rapaz Que de mais Que de mais Eu estou dando os 3 De 300 reais Vale para você? 300 reais Está um valor Espetacular Está mais do que certo Agora o problema Aqui é porque Eu ainda não tenho esse dinheiro Para dar uma proposta Estou bem claro Então você fala Eu estou liso Não, eu estou quase liso Igual o meu amigo Paulo Na pasta Ô Paulo Eu estou liso Eu estou liso Galera Liso Estar liso Não significa ser liso Estou vendo Foi tudo Tipo lá Que está liso mesmo Para vender Vendeu até a bolsa Só não estou liso Porque eu vendi Essa mochila aqui Aguinaldo Não, vai Você vai achar o Paulo Liso Esse cara Essa brincadeira É que as pessoas Gostam aí fora Galera Isso é muito legal As pessoas gostam Galera Dessa brincadeira Aline Avalie essa aí Opa Aí sim 960 réis 1819 Quer dizer Só ela Avalie esse dinheiro O estado dela Está MDC Eu não quero Outro não quer MDC Está muito bem Conservada Eu avalio ela Entre Veja bem Entre 650 A 800 600 reais É o valor dela Muito bonita 650 A 800 É uma 960 réis É Rio de Janeiro É Rio de Janeiro Deixa eu focar aqui direitinho 1819 Moço Que peça bonita Neném Quanto é que estão pedindo Nessa peça aí O professor O professor avaliou na faixa De 500 600 Pode até valer mais 650 A 800 Segura aí Viu Não está descartado Não Quanto é que você vende ela Professor Por enquanto só para apreciação Apreciação Que geralmente uma peça dessa aqui Ela tem um valor agregado muito grande Porque ela é mais difícil Ela é mais difícil do que a 960 Não é Neném? Verdade É porque é o seguinte Todas as 960 São moedas boas Uma moeda que no futuro Quase ninguém vai ver Então Tem algum revés investido Essa moeda vem que é revés investido Tem revés investido aí irmão? Tem É de que? Do real? É da EVE antiga É antiga Assim Mas é cruzeiro? É o que? É cruzeiro Essa é muito bonita Investida Investida? Essa é Investida Dá para tirar só ela aí Para a gente ver As moedas de EVE Essas investidas Elas são clássicas São erros clássicos Que quase todos os catálogos Catalogam Registram E que com valor agregado Muito bom Porque são difíceis De encontrar Reversa invertida Reversa horizontal E Às vezes Alguma batida dupla Algum cunho Matriz de cunho duplicado É mais difícil Ele vai abrir ali Para tirar E a gente vai acompanhando Tem um revés investido Essa aqui Essa aqui É Eu vou fazer aqui Uma metodologia No sentido De identificar O que é uma moeda Com revés investida Então você encontrou Aí investida Não Ela não é investida Oi Oi Mas por quê? É moeda medalha Ah, então é revés Medália Reversa medalha Já é o padrão Dela mesmo O indicador O indicador Sim Cadê o doutor Lauro Com a minha mesa Eu acho que ele está Com guarda-chuva Ainda Denê Vai ter detectorismo Cadê os detectores Foram consertados Eu estou querendo ir atrás Eu estou esperando Minhas coisas aí O rapaz O papo do Maxwell está até aborrecido O papo do Maxwell Aqui Já fez almoço Três vezes para nós É, mas em compensação Pipoca está gol Olha, essa daqui É uma moeda rara Né? Essa aqui Ou não É medalha É medalha, exato A medalha é rara, é? É Deixa eu ver, irmão Ah, é da santa Do papa Ei, neném Essa aqui é boa, neném É do papa aí, ó É, da visita do papa De 1980 Avaliado de quanto? 20, 30 20, 30 Dependendo da conservação Pois é Essa aí está zerada Essa aqui está bonita Está bonita essa aqui Cai para cima, Lourosena Está bonita Você pega 150 A gente teve lá Eu pego Eu dou por 30 reais Se você quiser Olha Na realidade Na realidade Isso aqui não interessa muito não Mas é por causa de 100 dólares Ah, é, mas aqui também Você só vende com tudo, né? Eu só vendo tudo, é E aí eu boto mais essas duas aqui Não tem problema nenhum, não Aí eu acho que Paga 250 Para você, tá bom Porque aí você vai tirar o dinheiro Em poucas peças aí Opa, 250 Eu dou 200 Opa Opa Pipoca, menino Deu foi certo Parabéns, meu filho Pipoca, menino Bota pra pai Gerar tudo Rapaz, o Maxwell É negociador Tu viu? Tu viu, neném? Ah, já coração De Foi 300 reais Depois pra 250 reais Depois 200 E pipacou Foi show Que demais Que demais Pipoca, menino Parabéns Parabéns O Maxwell Tá se destacando Fazendo negócios Bom, viu? Rapaz, depois que ele se tornou milionário Ele compra a moeda Aqui como se considera ele Rapaz, eu tô imaginando Que ele aprendeu Foi contigo, Carlinhos Foi, avaliando E fazendo negócio Meu querido Parabéns Não deixou passar o negócio Em branco Rapaz, eu tô achando rolo Tá na fila do rolo Agora você vai Ah, meu amigo Ah, tá certo Agora você vai Comprar as coisas Eu tenho a assada de mil Vai comprar alguma Que tá precisando De moedas Tem duas Não, é porque não aparece Toda hora Tá desfazendo A sua coleção? Tá desfazendo? É, tô desfazendo De frutos, né? Tá desfazendo Porque o que você vê Aí era Não tem essas moedas lá não, chefe De reis Não, essas aí Essas aí eu não vendo não Eu comprei De prato Não, aqui é cupunica É, cupunica Tô caçando lote De prato Não vende não, é Mas de prato Você não quer vender, né? Essas cupunicas também Eu gosto de guardar Quanto é aí? Duzentão 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 Peraí que eu tenho Isso aqui Isso aqui é o Fredi Com o Carlos Neném, galera Aqui, galera É Pipoca, minha Dá o dinheiro pro homem Receba seu dinheiro Parabéns, meu querido É um negociador A gente vai gastar A gente vai gastar o Paulo Liso Deixar bem claro, pessoal Que eu não tenho um centavo Mas eu tenho uma patrocinadora, né? E essa pessoa me mandou vir aqui hoje na feira E todos os negócios que eu fiz hoje aqui Estão pra ela Não são pra mim Eu não vou divulgar o nome Muito bem, muito bem Por uma questão de segurança Até porque ela é menor de idade Mas eu garanto pra vocês Que ela é a mais jovem colecionadora A colecionadora que só tem 13 anos E é a colecionadora numismática mais jovem da cidade de Piripiri E ela me deu um dinheiro hoje pra mim vir aqui Mas o nome dela Parabéns, querida amiga O negócio que eu tô fazendo aqui não é pra mim É pra ela Depois a gente conversa melhor Ok, ok E então é pra ela, né? Vamos pra coleçãozinha dela Ela tem até algumas peças já que eu tenho aqui Mas como a gente tá na feira Eu não tenho conhecimento sobre o acervo que ela tem Mas eu garanto que é bastante grande Mas porém Tudo que é adquirido na feira pra ela é válido Porque é um produto que veio de uma fonte diferente, né? Isso, muito bem Ela é acostumada a pegar de pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro Hoje não Hoje ela tá adquirindo peças do pessoal aqui da Feira do Rolo O que é bem legal, né? Porque são os amigos da gente Depois ela vai vir aqui Aí sim, pai Aí vamos trazer também as coisas pra mostrar com exclusividade pro canal Vou já, meu querido Meu querido, meus nobres amigos Vocês podem estar seguindo aqui o meu amigo Maxwell no Portal Alves Ele tem um conteúdo bem diversificado Olha aquele forrozinho Gostei lá Rapaz, tá danado, hein? Gato, vai, dança forrozinho Eu já dancei Aquela da Macarena, tu viu, não? Macarena? Ah, não faz dança da garrafa Não, tu quer ver? Essa aqui, olha Essa aqui Eita, fuleco Então, meus amigos Olha, um conteúdo bem diversificado Cultural, informativo Numismático Ele é o conteúdo Os conteúdos são ecléticos E isso é o que é bacana Não é só no mesmo ritmo Ele ecletiza os conteúdos Pessoal, olha Eu quero enfatizar o seguinte Em termos de numismática Eu, é claro que não é porque eu seja meu amigo Mas eu recomendo o canal Numismática R. Santos Do nosso amigo Aldo Porque se você é numismata É claro que você vai dar preferência Pra um canal que tenha exclusivo material numismático, né? E já o meu canal é eclético Eu tenho um numismático Eu tenho uma feira É aventura na selva Detectorismo, né? Isso, detectorismo É, pedras sempre preciosas Achadas, descobertas Então é uma coisa assim Eu procuro agradar até receita Pessoal, olha Depois que a gente passou a divulgar O quilombo Nossa comunidade Lá tem um potencial turístico Tem, tem, tem Que não foi descoberto ainda Não tá sendo explorado, né? Então, depois que passou No canal do Aldo No portal Alves também No canal do Agnaldo No Cajuina Mix Do Dr. Lau Isso E outros aí Que eu não lembro o nome agora Mas assim Tem muitas pessoas Que estão passando a visitar lá o quilombo E eles querem conhecer Os mesmos locais Que foram mostrados no vídeo É claro que a gente tá lá Se alguém quiser conhecer Nossa Amada do Quilombo A gente, prazerosamente Se alguém quiser ir lá Você tá disponível A fazer, guiar as pessoas A gente vai mostrar Os pontos de tocha da comunidade E lá tem muitas coisas Comidas típicas Que são sensacionais Ah, legal A senhora Alves Eu acho que até conheceu O Alves Olha lá pra aí Olha lá Ou já conhece Dia-feira, continua Continua, continua Olá, tudo bem? Alves, vem cá Tem fã aqui, ó Ô, meu querido Como é que tá? Tudo bem? Eu quero falar contigo Pode mostrar, pode? Pode Qual é o seu nome? Mônica Eu te chamo Todo tempo no canal E tu não me atende A dona Mônica Daqui Teresina mesmo? Maranhão Maranhão Veio do Maranhão Pra cá, pra feira Somos só pra te conhecer E falar contigo Olha que coisa, rapaz Na feira só dos lisos É verdade Dona Mônica Olha que visita Privilegiada, rapaz Olha que prestígio Maravilha São suas filhas? É, prazer Minhas nobres É, dona Mônica Você coleciona o quê? Não, eu não coleciono Eu venho só te conhecer E falar contigo Nossa, tira do ar Pelo amor de Deus Só pra me conhecer? Será que você não veio Perder o seu tempo, não? Ah, crianção É o que eu acho Que engraçado Essa feira aqui Do cumbaiano Os lisos Tudo Isso aqui eu conheço Que demais Carlos Neném Carlos Neném E Diana Jones Carlão, vamos tirar a foto aqui Com o pessoal Carlão Vamos, pessoal Junta aqui Quanto é uma maquinazinha Daquela de fazer o detectorismo Tem de todo preço Tem de 2 mil 3 mil Você quer comprar um detector? Não, não vou comprar agora não Vim só conversar Sim, aí o cartão dele Aqui a gente está recebendo a visita da nobre amiga Mônica Ela disse que já mandou alguns comentários Meus amigos É porque é muita gente Muitos comentários 215 mil inscritos É muita gente Aí não dá conta da gente responder todo mundo Viu? É o caçador de ouro Caçador de ouro É porque Deus Tem de ter um Detectorismo Ah, pois é legal É promissor lá, é? É Era de jesuítas Olha, jesuíta passou por lá? Passou Pois é promissor Aquelas rodonas de De máquina Daquele tempo Dos jesuítas Tudo tem lá É promissor, Carlão Vamos pipocar lá, Carlão Vocês compram o banheiro de cobre? Compramos anéis De cobre Tudo aqui na feira Nós compras tudo É porque o cobre é bom, pai É Você tem o de cobre aí? Não, não tem em casa Ah, lá em casa, né? Não, eu vim conhecer Para depois fazer negócio Eu quero falar com o Ticardenen E com aquele pachorrão Cadê ele? Raul, Raul O quê? Como? Aaaaaa 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 Quem é o Baiana? É o Baiana Aquele cachorrão barbudo É o Sobral É o Sobral É o bebê É o au au da numismática É o cachorrão, né? É É o Baiana na feira É o shape a o bloco É o confusão, né? É o fomo, né? É o que o Cause